We're back boys, with OPS Live, e felizmente vocês não vão ver essa obra de arte, esse epic Galate Sweep Que não foi Sweep, essa é a tocote um pouquinho, mas enfim, porque eu tava gravando essa batalha E meu PC não te lançou, meu PC falou, não, porque a Galate e o Overused é forte mais pra mim Mas enfim, isso aqui é uma das Thames of the Week, eu só fiz uma pequena mudança, porque esse foi banido Tirei Spork, coloquei Nuzo no Smirvill, e essa equipe obviamente não é a grande coisa, porque tem Galate e o Overused Então por isso eu tô fazendo YouTube Technology, e eu tô jogando a minha conta secundária Porque é a maneira mais certa que você vai conseguir ter um desempenho decente com essas equipes Mas enfim, deixa o like e se inscreveu pra mais, ative o sininho, canalizando, etc, e vou conversar com o Smirvill Que ele tem um The Axis, e eu vou te paralisar Vai me dar a tocote, vai, eu sei o que você quer, me dá, me dá com força, vai Dá aquele tocote gostoso, vai, 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 me dá de Axis Me dê, papai, me dê Ele não deu, ele não deu, cringe Cringe olas, deixa eu botar uma webs aqui no meu quick no seu campo Ele me deu super poder, super power Ele vai ter de cima o Speed Ih, rapaz Eu não digo pra Arox no meu campo, eu quero spikes no dele Ó, podia ter dado 8, ai vai levar pro Power igual aí, é, exato Hahahaha Vai dar AWP da Cracker, levar pro Power, outra não Era AWP demais É AWP da Cracker, levar 2 Super Power assim, isso, tipo, era muito AWP Ok Mas você não tá dando Extreme Speed, cara, se você é maluco Se eu atrar Great Tanks, que eu vou fazer o play correto, que é literalmente Daterasson Na verdade, eu posso tranquilamente entrar com o God of God, né Mas se eu dar Terasson, eu mostro mais dominância E, tipo, tem bastante dominância aqui Entretanto, me custa dar Terasson logo de cara Ah, eu diria que sim, mas eu vou pensar dessa partida, eu diria que não Mas talvez, nunca se sabe Meio que eu não quero Aliás, tipo, o que eu perco entrando com o God of God, tá ligado? O God of God literalmente serve pra isso, né Pra, tipo, o Gal-Gun Eu diria que entrar com o God of God só é bad Se ele predicar a troca, isso não é para o God of God Ah, quem tem knockoff Ah, sabe uma coisa? Whatever, o God of God serve pra isso Pra desligar o cérebro e o Gal-Gun E eu acho que eu tô com knockoff, não? Eu entro com mais um de ataque Bom, eu tô na ladder baixa, então é óbvio que ele não ia dar knockoff Tipo, eu vou ser sincero Eu tô na ladder baixa, o cara só vai, tipo, o Gal-Gun Por isso que é bom pegar essas equipes pra jogar na ladder baixa Porque, tipo, as coisas que não são meta funcionam Porque a oponente não vai saber o que tá fazendo Tá certo que na ladder alta o pessoal também não sabe o que tá fazendo, né Mas ele sabe um pouco, aí já fica mais difícil Eu não tenho Pokémon imune a golpe crinjolas, a golpe elétrico Mas eu tenho resistência a golpe elétrico E eu meio que quero você vivo Ah, só trocar pro Smirgon e sacar o Smirgon Ele vai bater com o Fanderclap, não? Não deu com a mind, ok Ah, vou dar uma ladder spin Isso, você tem que bater com o Fanderclap Esse é o play Você não pode dar ou bater com o Fanderclap E não bater com o Fanderclap, ok Infelizmente isso aqui é Poison, né Isso aqui não é Badly Poison, né Mas tudo bem Pera aí, se eu entrar com o Gambito e ficar esfumando o Sucker Punch que nem um doente Tipo, não é garantido, hein Porque se eu for satirar, só tenho o meu próprio Rage Bolt Eu posso literalmente só desligar o cérebro com o King Gavage, certo? Não posso? Eu acho que eu posso, certo? Tipo, eu só tô com medo de perder pra Iron Violet Mas eu acho que eu posso literalmente só desligar o cérebro com o King Gavage E só esfumar o Sucker Punch Que aí não pode dar a Thunderclap porque o meu Sucker Punch vai primeiro E se ele literalizar pra tankar melhor o Sucker Punch, ele perde o tipo elétrico Aí eu posso dar o Thunderclap nele também Ou o Thunderbolt Enfim, tirei zero de nada Ele deu o Thunderclap, ok Fez o pior possível Mas eu assumi que ele ia fazer isso Porque, como eu já falei Se você tá jogando contra o poder Diz que não é muito bom Você tem que assumir que os caras não são muito bons E eu não tô querendo ser rude Eu falo isso literalmente pra ensinar pra vocês Como se joga esse jogo Não que vocês se importem em saber Mas tipo, whatever Eu salvo você por absolutamente no reason Mas eu vou salvar Tipo, não tem porque salvar você Mas eu quero salvar você Só entrar com o Golden Gore E deu Vacuum Wave Muito bom Vacuum Wave Minha quer dar... Não, vou bater direto Eu imaginei que ele ia dar Teraston Mas tipo, beleza Deu Teraston e caiu Tipo, bom Teraston E se o Gambito não tem mais Teraston Então eu sei que o meu Galente vai clapá-lo Todos os dias da semana Essa é a maravilha do Gambito sem Teraston Aqui eu trolho Darkrai Eu acho que vou sacar o Godego Pra eu garantir o Epic e Galente Sweep Certo? É, vamos fazer isso Vamos garantir o Epic e Galente Sweep Se o Darkrai não me dá o Coucher É super trash Ok E agora eu entro com Galade E a gente da Teraston e clica o botão Ele não é Scarf, certo? Ele não é Scarf Ok E aqui senhoras e senhores A gente vê o porquê Teraston e Broke no King Gambit Porque ele poderia se transformar em qualquer tipo possível do jogo Mas como ele não pode Eu literalmente só clico o golpe fighting e ele caiu Aqui a gente viu também porque Galente é bad né? Porque Critical Hit quase não contém o Galente Porque 56 vezes 1.5 daria... Yeah Daria 80 alguma coisa Enfim Eu tô jogando Pokémon Não tô fazendo prova do N.A. Então vocês fazem os cálculos aí Mas enfim Ok Essa mocarona vai ser Tupai Provavelmente vai dar Teraston E provavelmente vai falar Unga Unga E... Yep Teraston E yeah Spore faz tanta falta nessa equipe Porque eu não posso só ser doente E ficar com Spore Mas eu ainda posso ser doente e clicar em Spore E esse tipo ele Começou com minha Ascarada Eu tô com medo desse cara ter Cérebro e clicar Triple Axel Mas... O problema é que é a ladder baixa Então a chance dele só clicar em U-Turn Ou Flower Trick de maneira Brain Dead é tão alta Mas... Eu quero assumir que se ele começou com isso Ele vai ter Cérebro e clicar na Triple Axel Eu... Eu vou ser punido E vocês vão falar pra mim Que era óbvio que ele ia fazer isso Que se eu não viria predicar Pepegas etc e tal Mas tipo... Calma, ele começou com minha Ascarada Ele não é tão... Ok Entretanto eu não prediquei o Miss Então eu peço perdão pela minha incompetência Eu quero fazer Double eu faço Vou fazer Double Essa foi a melhor Double todos os tempos Vocês vão ver uma Double mais dubbosa do que essa E toda... Enfim Só clicar o Apps Eu sou mais rápido que é Very Good pra economia desse país Vou clicar Cicely Scringe Coloquei tudo quanto eu dei direito e mais um pouco Isso soou extremamente estranho E eu odiei o set desse Iron Crow Tipo... Ele não toca nada Porque esse cara tem Calm Mind Seria um Free Calm Mind aqui Eu daria Calm Mind também Mas enfim... Entretanto ele tem... Psych Noise Que é muito bom Porque eu vou tirar a recuperação desse carinha Entretanto ele entrou com o Escadrilson Sendo que eu tenho... Que eu tenho a tecnologia aqui atrás Ele tá jogando bem Que faz pensar que ele vai predicar o Golden Go Mas... Eu tenho um Golden Go E tipo... Eu vou literalmente tacar o Golden Go Na cara dele Exato Porque é assim que você joga o Golden Go Você vê a oportunidade de tacar o Golden Go Você vai lá e taca Então você não pensa muito não Shadow Boy Free Principalmente que ele resolveu me dar o Drillson dele de graça Ele botou Rocket Ones em campo entretanto Eu dou Nash Se eu dar Nash é meio que irrelevante né Porque... Ele pode entrar com o Ogre pra me nocautear Mas... Eu acho que ele tem que dar Terasso pra me nocautear com o Ogre Pô certo? Não... Eu tenho que dar Nash Porque ele pode entrar com o Ocarona Entretanto eu tô meio ascarada Eu dou Terasso e clapo isso Ele pode predicar entretanto Eu vou fazer Double também Eu bato aqui o Turn Todos esses plays são bem inteligentes da parte dele Eu vou jogar safe e entrar com o King Gambit Eu dou Knock Off direto Porque eu pedi da Terasso Enfim Eu perdi meus oculinhos Meu Gambito tá cego dos olhos Só vou dançar aqui Porque ele deve sacar o Escadrilson Entrou com o Glauco Ou quando eu quero da Terasso aqui Só que pode nocautear sem meus óculos Eu acho que não Eu acho que não Tem meus oculinhos Eu tenho que dar uma colher com a minha oscarada também Que a minha equipe mama ela todos os dias da semana Ah mano, eu quero destruir esse Glauco Showed by coins, whatever Esse play é ruim, mas... Eu não quero Eu quero logo esse Glauco Enfim, eu falei que eu queria esse Glauco Mas não era garantido com o Knockout Art de fato Are you serious, Gambito? Batei pro catar o Clip E tá bootendo eu da Sucker Punch Porque é Koi Flip E eu ia perdendo aí E agora eu tô sem Terasso Então eu literalmente perdi essa partida A não ser que por não reason Entra com a minha oscarada E deixe eu causar dano nela Porque Sucker Punch É tirar lote ainda Eu não posso salvar o Gambito Entretanto que Rock está em campo Sad Black Glass fez diferença Saudade dos meus óculos escuros Mas enfim Aqui eu tô no meu oscarada Ó Se você não tivesse Sucker Punch Esse play foi bem bad É Tipo, você resiste Mas Eu não diria que isso é uma sólida resistência Porque agora We clap Contando a Clap We clap Mas O problema é que ele tem Terasso Então é daquele jeito Ele vai dar Terasso Eu vou perder com Terasso E Zaz Zaz Eu tô com a Cringerona Ah Eu entro com o Rage Bolt do Local Mind Eu acho que isso é um bad play né Eu acho que eu só tenho que bater super forte com o Psycho Cat O Psycho Cat não faz contato, certo? É tanto assim não É só entrar com isso aqui e bater com o Psycho Cat E não é uma do Local Ten com um em nada I guess E Psycho Cat Critic é um da Local Ten Ok, esse play foi inteligente da parte dele Eu não imagino que ia fazer isso Hum Ah Ups Soquei meu Meu celular Perdeu por isso Ele fez um play bom de fato Esse play foi inteligente da parte dele E agora eu tô lascado Porque eu não posso perder isso, certo? E eu acho que qualquer coisa que você clicar contra mim eu caio Mas só de uma coisa Tipo Eu sei que a equipe é do Galente, mas vai embora Galente Ok Eu dei Critic com Night Slash Porque I'm the best Nice Eu tô bem certo Que essa Volcarona vai devorar minha alma Principalmente ele pode entrar com ela aqui Bater com o Faridense, se buffar E depois dar Terasto e zaz, zaz Que é literalmente o que a Volcarona faz, tá ligado? Ela entra, você tupa, Terasto e ganhei E se for Terasto Ground Tipo Eu tenho zero counter plays pra ela Ele entrou com o Drill, entretanto Qual é o sentido de ele entrar com o Drill sendo que eu sou mais rápido? Se é o lendário Terasto Dark Drill Eu dei outro critical hit Eu amo como que você, Galente, você tá dando vários críticos inúteis, cara Eu amo isso, cara Continua com essa eficiência, cara Continua com essa eficiência que você vai estar Vai ser contratado pro time do Santos Esse cara tá uma... Mano, você esqueceu que você tem uma Volcarona, cara? Ok, você revelou Scarf e Gal... My, my gosh Você tem uma Volcarona ali, velho Eu acho que eu tenho com as bolas dele, certo? O problema é que se eu entrar com o Godegol pra nocautear o Godegol dele A Volcarona ser topa E se eu entrar com o Rage Bolt e a Volcarona for... Ah, é complicado, cara Eu tô entre a Cruz e a Espada aqui É complicado Eu diria que não é o Malplayer, entretanto Eu vou entrar com a Iron Crown da Voltswitch É, eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar com a Iron Crown da Voltswitch e sacar o Godegol E talvez isso aqui fique na Rage do Thunderclap Porque eu não posso nocautear o Godegol com... Com o Cois aqui, senão ele vai se topar Pior que eu acho que o Thunderclap não nocautei ainda Porque é muito sério, gente Enfim, me nocautei com o Shadow Ball Eu acho que eu sou forçado a entrar com a Iron Crown E sacar a Iron Crown E setupar um Kalmite Porque Thunderclap não vai nocautear nessa Rage Eu tô certo disso E se eu dar Kalmite eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu não sei se o Thunderclap não Se for Thunderclap não Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona Eu vou ter que jogar em cima da Volcarona O problema é que eu perdi meu Proton Synthesis Eu esqueci disso Mas eu quero em Smeargo Full HP ainda Que ele tem em Nozzle Technicians Aqui vai vir Triple X Eu tô considerando dar Terasso e clapar logo essa Mascarada Mas eu vou perder Water Resistance Mas eu não quero perder meu Terasso à toa Então eu só vou proceder com Dragon Pulse Oh my god Por que eu não prediquei o Miss? Eu sou bad É só predicar o Miss Eu sou trash Eu não prediquei o Miss Eu sou muito ruim Se eu tivesse predicado Miss eu estaria super safe Porque eu não teria gastado Terasso Por que eu não prediquei o Miss? Eu sou garbage nesse jogo If you don't find the wave Very nice Catar o Cleaver ainda vai tirar a lote Qualquer coisa que entrar Então vamos bater Catar o Cleaver Ok Qual que é o nome da coisa mesmo? O Rei Aqui eu trouxe Cinder Ice Ah Pyro Ball na chuva não vai causar muito dano Então provavelmente vai vir High Jab Kick Eu vou High de Gold de Go Caso ele seja idiota e dê High Jab Kick de fato Ou Low Kick Por causa do Pyro Ball na chuva Ok Eu não preciso do Gold de Go pra nada Então tipo, você pode ir embora Vai que é uma roll ou vai que ele erra também Tem essas possibilidades Vai que eu prediquei o Terasso por no reason Já que eu dei Terasso E agora eu procedo com Rage Bolt e só clico a Dragon Pulse Poder clicar Flutter Bolt mas Just in case eu entro com o Kilo Atre Ok, ele deu Burn no Pokémon que bate Que bate especial E isso parece ser um dos plays já feitos Mas Ele não vai entrar com o Kilo Atreo, certo? Vou bater Drampo Eu também quero punir ele Entrando com o Peripher por no reason Mas tipo É tão idiota entrar com o Peripher aqui Tá ligado? Mas Eu não vou ficar surpreend se ele fizer isso Mas não vou dar o local T Ele não gastou Terasso Então never mind Mas Terasso Fogo Cinderace na chuva Aí vai ser uma das tecnicas já feitas Tá ligado? Tá sério que eu já enfrentei Terasso Water Crowded no Sol Então tipo Nunca se sabe Mas enfim Só batei com o Dragon Pulse Ele tocou o Kilo Atreo Eu dei um Critical Hit Eu acho que importou Mas ao mesmo tempo Eu só posso dizer duas palavras Que eu deixo E agora Você ainda Terasso deu Terasso Vou pedir que Terasso não Ok E eu ainda tenho fã da Clap We Clap We Clap We Clap With Thunderclap Você pode atender Terasso Mas Eu vou Clapar mesmo assim We Clap Pô Bom barrancino pro Clap Cinderace Não minou counter com nada Nem preciso dar Thunderclap Só dou Thunderbolt Eu acho que esse cara tá tiltado Eu quero gravar esse replay Porque essa demora Pra colocar o Thunder nesse campo Eu acho que é tilt Eu acho que esse cara Deve estar xingando Outros meus parentes Eu sinto isso Meu 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 Ah é Olha Vamos checar Vamos checar aqui No último vídeo Alguém me xingou Por que eu não mostrei O replay Aqui eu vou mostrar Se tiver alguma coisa No PC eu tiro Depois Não Não falou nada Só Ele guardou o áudio Pra ele mesmo Respeito isso Enfim Vamos pro próximo partida Bom Até agora Essa equipe tá funcionando Talvez seja por que Eu tô usando a Youtube No Btech Knowledge Ok Esse cara tá usando o Hitmonlee Eu respeito isso Isso é respeitável Ele não tá usando o Resid Control A não ser que seja o Hitmonlee Do Resid Control Isso eu respeito também Vamos começar com o Smeargle E vamos clicar botão Que nem doente Eu quero tanto danão Seu turno 1 Olha danão Seu turno 1 Imagina se ele for Limber Não Eu não é Limber Come on Ok não é Limber De fato Eu acho que ele é Como se chama Ele é White Herb Eu quero tanto alterar Terasso só de Mame Mas tipo Ele Ele vai estar com 300 de Speed No máximo Se ele dar CC O que significa Que boa parte da minha equipe Dá auto-speed ainda Mas eu quero tanto Dar Terasso só pra tipo Haha Mas não faz sentido fazer isso Não é? Faz sentido? Se eu fizer isso Eu consigo um monte de Hazards Eu faço mano É um play to idiota Mas tipo Esse cara sentou o turno 1 De maneira Brain Dead Então eu vou jogar com um imbecil Também Ah ele eu vou fupar Ah ele foi feito Mano Esse foi o clássico Noob de Low Ladder Tá ligado? Começa com um Pokémon forte Sem Tupy E acha que vai vencer a partida Só clicando o botão Tá ligado? Esse é o clássico E tipo Ele venceu várias partidas assim Por isso ele está fazendo isso Porque ele não foi punido até hoje E provavelmente vai estudar fazendo isso Porque tipo O jogo permite que você faz plays idiotas Você ainda vence Tá ligado? Ao invés de tipo Começar com algum Wall Breaker Enfraquecer minha equipe Ou começar com algum lead dedicado Tipo Para quebrar meu assédio e tal Tipo Vamos ser Tupy com o ritmo de turno 1 E Bora Bahia vai cringe Tá ligado? Literalmente isso Mas enfim Importante que ligaram Esse cara está usando areados Rapaz Enfim Adivinha o que Serades vai fazer Duas palavras Estica o app Enfim O pior resultado vai bombir né Nem Smeargo Porque Smeargo é cringe Imagina usar Smeargo Que é Galente fez alguma coisa nesse vídeo né Ele fez Ele vai estar dando update Fazendo alguma coisa ou não Porque Ele é o pokémon favorito do povo E Agora que eu percebi que essa equipe É tipo Dois pokémons memes Do É o clássico de Pau Dia E dois pokémons novos Ok Vamos Não tem porque dar não se você Que eu posso quebrar sua sete com Motor Spin Se ele não tem Steel Type A não ser que seja um lendário E areados Steel Eu devia dar É que isso aqui é o Print Sucker Punch Tá ligado? Então por isso que eu quero dar Motor Spin logo de cara Mas não sei se eu deveria dar Tão cedo assim Eu acho que eu deveria segurar um pouco Aliás Literalmente tem um Arnold Crown ali Eu sou idiota Eu falando Ele não tem Steel Type Tem um Arnold Crown ali Mas enfim Eu não ligue se ele for Iron Crown porque Ok Só deu o Sucker Punch Eu ia falar que eu não ligue ele for Iron Crown porque eu tenho a tecnologia aqui Mas enfim Eu posso entrar com Iron Crown e perder meu Balloon Mas aí ele só vai tipo Entrar com o Samurai Porque esse cara só vai literalmente clicar botão a partida toda Eu posso saber se vai entrar com o Golden Go E começar a se tuvar com a A Nash Plot Porque eu tenho Air Balloon Então eu tenho vontade da Speed Pode fazer isso de fato Porque isso eu tenho Lounge Para quebrar meu Meu coisa Entretanto eu vou tentar ter aço para me proteger Ah mas valeu Ah entretanto O KakaBot tem Red Spin Esse aqui foi um terrible play na minha partida É Esse aqui foi um bad play na minha partida O KakaBot tem Red Spin Ah mas valeu Só vou clicar botão Ah Eu ainda tenho Iron Crown com Balloon Então A gente vai ter o look nice ainda Eu só não sei porque Ok Esse aqui foi um dos Sucker Punches mais bestiços de vida Na minha vida Ou esse eu vou fazer de novo Se eu fizer de novo tipo É um Arias Não vai me no continue Ele não deveria arriscar Aliás Enfim Ele só tocou KakaBot Hard O que é muito bom para mim Que esse KakaBot vai de Santos aqui Ele não foi de Santos Rapaz Ele pode ser Scarf Ok Isso não foi feito Ok Parabéns Essa é outra coisa da ladder baixa também Se sua estratégia Completamente de script Que você segue o roteiro e tal Não dá certo Você literalmente só dá free page E aceita É literalmente assim Lá debaixo Vai no meio O problema O que aconteceu com esse meme no meio Eu estava pensando aqui Como que eu jogo em cima de Gleemora Mas tipo É não vou pensar muito não Só bater com o Nelson Que era mais rápido que eu Depois colocar este Kweb em campo E o Badami vai dar bom Vou dar uma hora de spin primeiro Ia ser fenomenal se ele trocasse aqui por No Reason Ia ser muito bom se ele trocasse aqui Principalmente com algum Pokémon que leva coisa Mas não trocou aqui Ah Vou proceder com o Eps Ele é o Nish Ball por razões que eu não sei E aqui eu vou trocar Heart pro Iron Iron Crown ou Golden Goal? Eu fiz trocar pro Iron Crown Porque eu não quero que ele dê Mortal Spin Eu quero que ele jogue com o Eps O jogo todo E aqui eu dou Psych Noiser Ele tem o Gambito Mas tipo Eu não vou assumir que esse cara sabe que ele tem o Gambito Ele não levou Fupara Cringe Isso aqui não faz contato certo? Ah Do tempo que ele dá Volt Switch Eu prefiro dar Tec On Cutter E assumir que ele vai trocar o Gambito E que eu vou sniper ele com o Foco Splash Eu tomo carona entretanto Então ele já vai pro game aqui Ele já vai ser Thresh Eu tenho Rage Bolt Mas é daquele jeito Vou ter que acertar Teraston Seguinte vai tirar um bom dano O Psycho Cut Não Tira o Zed dano O Psycho Noise Perdão É Aqui eu literalmente perdi o jogo Porque é daquele jeito Teraston E vai ter que Free Dance Não consigo Buff O que é bom pra mim E agora eu vou entrar com o Rage Bolt E eu vou assumir que vai vir Teraston E eu vou dar Teraston Pra alterar Teraston dele Eu vou pegar Teraston Gound Ou Teraston Gound Ok Nice Ok Tipo Olha como esse Meta é imbecil O cara dá Teraston e Teraston Tipo Eu pude que Teraston Gound Ele pude que ele é do Teraston Ele pude que ele é da Teraston Teraston Eu eu interaston Teraston Teraston Nice Olha só que maravilha de Meta Game Olha que Quais bonita esse Meta Game é Olha só que coisa bonita Jesus Christ, eu amo esse meta Vocês acham que eu estou sendo sarcástico? Não, eu literalmente amo esse meta Todas as noites eu durmo E eu sonho Eu não sei o que eu estou falando É óbvio que eu tenho low kick Precisa ser um gênio Enfim, ele dá um gênio Whatever Tipo, eu taco um gambito na cara de outro gambito Você acha que eu tenho o que? Adivinha que eu tenho o que? Eu tenho um chute, cara, eu chuto Eu tenho um chute baixo Eu tenho rasteirinha Mas enfim Lembra que eu falei pra você que Vocarona só é quebrada por causa de Terasso? Isso aqui literalmente está provando isso, tá ligado? Vocarona é aquele tipo de Pokémon que tipo Você acertou o Terasso dela, parabéns, você venceu a partida A Bioscarat Elite é bem irritante Mas eu vou começar com o Smeargon também Porque até agora ninguém acertou um XXX contra mim, cara Eu estou invicto em esquivar XXX, cara Entretanto ele tem Dragon Dights nisso também, né? Então não sei se é uma boa ideia começar com o Smeargon Mas ao mesmo tempo esse cara talvez não tenha muito cérebro Então vamos assumir isso, tá ligado? Ele tem dois Pokémons que clapam o Smeargon todo mundo Mas ele talvez não tenha inteligência suficiente pra saber disso Nesse caso eu acho que ele tem Gabito é tão bom pra arriscar, mas tipo, eu não quero perder meu coisa Mano, eu acabei de falar que eu estou invicto no XXX E eu literalmente estou invicto Os caras não acertam um XXX O que é isso, mano? Não acerta um! Rapaz, eu estou jogando muito bem hoje, cara Enfim, não sei se, cringe Eu vou assumir que você tem 7, então vou até com o outro Switch, exato E agora eu vou entrar com o Smeargon E proceder com... Eu meio que vou dar Nubz no primeiro, mas acho que o melhor preço é clicar o EBS mesmo Ok, deu para lá o Smeargon Que é super cringe Meio que quero tentar pescar o Great Tusk com o Mortal Spin Eu não consegui pescar o Great Tusk com o Mortal Spin Ele está jogando certinho, então eu vou assumir que ele não vai dar o Rotspin Não vai dar o Rotspin Mas pelo menos eu pesquei o Great Tusk com o Mortal Spin E agora eu vou com o Golden Go Ele deu CC Ele pode ter Temper Flare Eu vou fazer Double para o Smeargon Vou sacar o Smeargon Se tiver Temper Flare Ok, eu literalmente estou playando myself nessa partida aqui O que é muito bom Vamos bater com o Sack Noise Vamos bater com o Bolt Switch Eu falei que esse cara jogou certinho E do nada ele começou a jogar que nem doente E agora eu já não sei de mais nada E vou proceder com o Make the Rain Caso ele vá arrasar de minha ascarada É, porque como eu falei Esse cara jogou certinho e do nada ele começou a jogar que nem doente Então vamos começar a praticar de jogar as EBS E eu não queria perder o óculos do Gambito Mas Ironcrawl é tão útil E ele não quer gastar Terasso Eu acho que eu vou deixar o Gambito perder os óculos Ok, só deu o turn Ah, deu o turn porque deu Critical Hit A respeito disso Aquele momento que você faz o Bad Player recompensado Aqui é o Great Tusk Knock Off eu não caltei meu Golden Goal Mas meu Golden Goal é tão good Nessa parte do Arriscar no Final Reason I guess... Eu só entro com Ironcrawl como Sack mesmo Tipo, meu Golden Goal arrebenta esse cara todos os dias da semana Ah... Eu acho que vou picar e bater com o Low Kick É... Tipo... Eu imaginei que ele fosse prejudicar a troca e no End O Low Kick ia tirar um bom dano E agora eu procedo com... Eu vou sacar isso daqui Eu não vou arriscar o Golden Goal não Embora esse cara esteja jogando tão previsível que podia ser prejudicado isso E agora eu vou proceder com Ironcrawl e eu vou proceder com... Com... Tackle Cutter Eu vou dar Tackle Cutter nesse turno Caso o Purnorism entre com o Meuscarada Mas ele não entrou E se entrar a Meuscarada talvez eu saia com Ironcrawl Eu tô me drogar Bolt O Gallade é tão inútil nessa partida que me deixa até triste O Gallade é tão Thrasher Eu vou entrar com o Rage Bolt e fazer Double Gallade É o Quai Flip porque ele pode ser maluco e ficar na minha cara o Purnorism Mas não foi pra Blitzen E... Secret Sword é muito óbvio Então eu vou proceder com... Night Slash Ok... Dragapult é o pior play que ele podia ter feito Ele tinha Slowbro, ele tinha Skarmor, ele tinha Meuscarada Mas ele resolveu fazer o pior play possível Eu respeito isso E ainda entrou com o Slow King depois de ver o Night Slash Ok... De tantos plays que esse cara podia fazer Ele literalmente fez o pior possível Eu amo isso E tipo... Se eu me livrar da Meuscarada Com alguma Double e tal Ele literalmente perde o jogo Ok... Batei o Night Slash se torna Uau... Ele é Max o ataque? Respeito isso Ok... Ah... Eu posso entrar com o Rage Bolt e só proceder com o Thunder Bolt O problema é que eu vou entrar com a Blizz etc e tal Mas tipo... Whatever... Eu só entro com o Golden Goal e começo a atupar calma a gente Nice plot no caso É um Koi Flip entre ele e tal Ele pode praticar alterar se é o meu Golden Goal Na E-Trop Skyrim Que é a Ultime's Play Water Rocks em campo e o resto é isso que eu não sei E aqui é um Koi Flip Com a Meuscarada Porque se ele der U-Turn ele vence Eu vou assumir que ele não tem sério Mas se ele der U-Turn ele vence Ok... Ele não tem sério... Eu levo o Seismi Toss Mas a Blizz vai levar tanto dado de Maked Rain Que talvez o Rage Bolt venha essa partida Eu poderia dar... Eu acho que eu posso dar Maked Rain e tentar arriscar o Fox Blast certo? Vou dar bater o Maked Rain primeiro Depois arrisco o Fox Blast Na verdade eu devia ter invertido a ordem É... eu devia ter invertido a ordem Eu devia ter dado o Fox Blast primeiro Ok... Ele vai realmente ser Thresh arriscando Ah, mas deu certo Porque as vezes sem ser ruim vai dar certo Ai 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 Yup Perdemos Klan Canal Play HitKa e PP Gasplay Mas eu fiquei surpreso do... Do Slowbro ter nocauteado o Galente no HitKa Se eu tivesse qualquer Outbreak Melhor teria vencido a sua partida É frustrante perder P.J Mas tipo, fazer o que né? Galente levou 1 HitKa de Slowbro Não foi o HitKa, foi o 2 HitKa Mas eu acho que aquele Zom era o Max antes do ataque Mas enfim... Esse é o problema de jogar com Pokémon a menos Galente é Thresh Ok... Não posso dar Nelson nisso que é super cringe Não posso dar Mortar Spin também que é super cringe Mas eu posso dar Webse e trocar em seguida Eu não entendi esse player Eu não entendi esse player Mas eu vou dar 2 Eu realmente não entendi esse player Eu não tenho mais Spore em Underused Animal Ok... Eu tenho o Gambito e Iron Crown Então tipo... Whatever Eu acho que ele é um campsite Então Fox Blast errou Esquilixos Ele é chato ou bom o Fox Blast então Certo? Eu acho que sim Eu acho que sim Ok.. Só bater com mais um Siseless Então eu não quis arriscar o Fox Blast né A regula A regastis se tiver recolver vai ser chato mas tipo, ele não vai ter recolver eu conheço a equipe, fui eu que buildei mano, porque que eu vou arriscar o gambito cara, eu não sou idiota eu não sou idiota de arriscar o gambito pra salvar um smear com um de HP por favor, usa um pouco seu cérebro, não é tão difícil assim, não é difícil volt switch ou tecron cutter? tecron cutter é 75 mais 75, certo? 150 dividido por 2 75 é mais forte eu acho que eu fiz os cálculos errados mas eu não cautei ele, isso que importa aqui ele troaram threads esse cara jogando de maneira tão idiota que eu vou entrar hard de gol de gol, porque tipo ele duas vezes predicou o king gambit por razão nenhuma então eu vou aceitar que vai vir o redspin exato e aqui eu vou proceder com o foco splash porque ok ele não foi hard de king gambit eu errei e não errei maré qual que é o meu pokémon mais inútil nessa partida? porque eu tenho 0 sweet pra isso aliás tipo não, o galete pode ser o ultimate game ainda mas ele pode também não ser aliás, eu tenho gambito pro gambito né mas eu não quero sacar o galete eu vou entrar com ironcrawl não vou sacar o galete o galete é bad mas não quero sacar ele entendeu? calma aí it's fine eu vou proceder com eu procedo com o psych noise ou o tecno cutter eu procedo com o tecno cutter direto porque ele vai me beijar não exato e nesse turno eu diria que eu posso proceder com o psych noise é, eu proceder com o psych noise porque ele não vai poder clicar dentro do que isso e aí eu posso dar revenge com o... ok, tem bomblast então não é mais eu não posso entrar com o rage bolt aliás, eu posso mas ele pode dar terrasse então eu vou entrar com o galete que ele não vai ser terrasse ou dark vamos ser sinceros eu posso terrasse steel e eu perder o galete mas tipo é um galete então eu não quero eu não estou respeitando o galete eu não estou aceitando aquele bad e se entrar ok, entrou inamorous inamorous é huge problem pra mim holy cow pode dar o substituto para no reason ver se eu estou partindo ok, esse aqui foi um dos plays já feitos eu realmente não entendi porque ele fez isso mas ele fez vamos dar a secret sword eu realmente não entendi porque você fez esse play o que passou na sua cabeça de fazer esse play com inamorous eu acho que praticou o godengol a entrada mas tipo why eu vou salvar o galete me dê motivos pra salvar o galete e pra ir embora também a música é assim mesmo dê motivos pra ir embora é do T-Biner mas de fim eu não sei não me pergunte porque essa música tem a minha cabeça mas a única coisa que eu quero é que vocês me dê motivos não vou prejudicar o King Gambit principalmente quem é do Balot ele vai ter low kick se eu tiver low kick eu grito counter teams só a Big Raze usa low kick Gambit also a D-Dance Vint da D-Sucker Punch no way você não tem a technician você não tem sinto muito eu amo como que King Gambit é um dos counters de King Gambit nesse metagame e isso só prova que esse é um dos metagames que o King Gambit já fez mostra Terácea Estelar em Namoros pior que se for Terácea Estelar ele não me come eu acho que não né ah eu tô com medo de ser comido pela em Namoros com todo respeito porque ele vai se buffar aqui se for Terácea Estelar mas ele não vai perder o tipo voador então we clapping só que é daquele jeito we quite flipping revisou o Mystical Fighting tirei 55 eu acho que você é Scarf em Namoros eu acho que você é Scarf em Namoros é eu acho que você é Scarf em Namoros eu tô com Bolt we clapping eu acho que é safe entrar com Bolt we clapping porque mesmo que ele troca para Iron Threads eu só volto para o Golden Goal e tipo Scarf em Namoros é Scarf em Namoros só que eu venci a partida então ele pode fazer double de novo mas tipo eu tenho quase certeza que não tem como Scarf em Namoros vencer essa partida vou desengar entretanto eu vou knock off depois de todos esses anos eu vou tacar minhas bolas nas rodas nas rodas elefantes do futuro e eu acho que a gente vai ser a partida certo o Terasso vai te salvar do meu temboso vai dar Terasso eu sei que você quer dar pode dar pode dar com força more power e we clapping certo just in case ele seja Terasso Ground não mas não eu vou bater eu tava pensando em bater com o Dragon Pulse caso ele seja Terasso Ground mas tipo calma jogar em cima de tantas coisas eu tô idiota ele podia ser Stellar ele podia ser Ground ele podia ser Santista enfim podia ser tudo tudo deixa o like do vídeo até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.